O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, inauguraram a FAETEC de Japeri. As obras da unidade foram uma parceria com empresários e a Prefeitura do município. São mais de 1.200 vagas por ano até 2020, cursos de curta duração que variam de 10 a 20 semanas. Áreas de informática, idiomas e gestão de negócios serão oferecidas aos alunos. Inaugurar uma unidade escolar de formação técnica é fundamental para que nós possamos gerar uma mão de obra qualificada. E mesmo aqueles que já têm formação, muitas vezes querem uma nova oportunidade e estão aí naquele que se chama desemprego estrutural, o desemprego que a pessoa está desqualificada e não consegue empregabilidade no mercado. Então a escola, a FAETEC está atenta a isso, o desemprego estrutural é gravíssimo, nós temos mais de 1.300.000 desempregados no estado do Rio de Janeiro e a qualificação é fundamental. Essa unidade estava totalmente destruída, abandonada, acabou virando um espaço para usuários de drogas, um espaço perigoso para a população. E aí nós entramos, fizemos a intervenção, fizemos todas as reformas necessárias e hoje nós estamos inaugurando uma FAETEC que apresenta cursos técnicos que vão oferecer possibilidades para a população de Japeri. O que nós estamos trazendo para a cidade de Japeri, que é uma cidade que carece dessa mão de obra qualificada, porque aqui nós temos uma área de polos de indústrias, tanto Japeri quanto queimados, e esses empresários terão a opção de ter uma mão de obra qualificada para poder contratar e assim a gente gerar emprego. As instalações contam com seis salas, sendo duas de uso geral, uma de idiomas e cinco laboratórios. Cursos de bombeiro hidráulico, eletricista predial de baixa tensão, cabeleireiro, maquiador, manicure e pedicure também estão disponíveis. Opções para quem vive na região. E a gente possa ter aqui nesse espaço a formação de jovens para que a gente possa dar um caminho melhor, um futuro melhor para a juventude aqui do município de Japeri. Mais unidades vão ser inauguradas esse ano. Santo Antônio de Pádua, São João de Miriti, Araruama, Macuco e também Resende, com cursos profissionalizantes e técnicos. Nós em breve estaremos ampliando essa unidade, colocando aqui um polo CDR para trazer curso de graduação aqui para Japeri.